Espírito de gordo, mano. Eu não sei se você tem a ver tanto com gordo. Eu acho que vocês são antissociais. Não dá louco, velho. Não é? Eu não. Não tem nada a ver. Zero antissocial. Porra, ninguém é mais antissocial que você, Monacão. É verdade. Falei merda. Pior que não. Eu vi o Monark. Nesse dia que a gente se trombou no Good Game. Ele ia nos rolês sozinho, mano. Você tava sozinho, né? Naquele dia. Sim, sim. Eu falei, mano, você tá aí com alguém? Eu não tô aí, mano. Vim aí tomar uma e tal. Daí eu tava sozinho. Já da hora. Eu falei, mano, o cara é um maluco que faz o rolê sozinho, mano. Sangue no zóio. Eu acho que tinha uma menina lá aqui. Eu não vi você aí com essa pitanga aí. Não tinha porra nenhuma, cara. Tinha. Monarca. Eu tava sozinho mesmo. Tava na minha mão só. Mano, é da hora. É que todo mundo conhece ele. Daí ele tipo, mano, ele ia trocando ideia com todo mundo. Assim, mano, socialmente. Você passava por uma mesa. Aí o Monark chega aí e tal. Troca pra outra mesa. Pra você falar que eu não gosto muito de sair e fazer as sociais. Eu gosto de fazer a minha social, tá ligado? Eu não sou o cara de balada. É. Eu gosto de pegar e sentar num pub e trocar uma ideia, velho. Trocar ideia. Isso é o rolê. Sim. Balada é uma merda. A música alta pra caralho. Você não vai conseguir nem conversar. Sabe o que é? Depende da aparência. Depende da aparência. Isso nunca foi o meu forte, entendeu? Então, não é o meu rolê. Real. Real. Total. Caralho. Mas esse moleque do LOL também. Os moleque do LOL e os moleque do Minecraft é tudo porra louca demais. Mano, os caras são muito putanheiros do LOL. Tem uma festa lá, Party of Legends. É. Eu já ligado. Mano, o bagulho é loucura. É dedo no cu e gritaria, velho. Cara, eu fui em uma que ali o que eu vi mesmo, que eu ficava assim, caralho, os moleque do Minecraft, que tem cara de bonzinho, faz vídeo pra criança, caralho, mas os moleques são doideira. Mano, os caras chapas, saem beijando todas as minas e vai, e beijam triplo, beijam... Nossa, meu amigo... Caralho, mano. O mundo tá moderno. O mundo tá moderno, velho. Cara, assim, mano, em choque, velho. Os caras pra frente. Eu fui em uma, mas faz um tempão. Eu fui, sei lá, em 2015, talvez. Caramba, tá velho isso, né? É verdade. Teve tantas vezes já, mano. Teve tantas vezes. Mas é isso que você falou, mano. A galera é muito louca, mano. É muito louca. Agora, acho que com essa onda de esposas, etc. Aí a galera deu uma segurada agora. É... Deu uma segurada. Uns exposed de... De merda. Pois é, que assim, os caras... Claro, tem uns... Alguns que nem vinga, porque tu vê que é feito só pra sacanear o cara ali. Só porque o cara tá em evidência, tem uma oportunidade de ganhar meus 5 minutos de evidência aqui na evidência do cara. É foda.